Tá aí, matéria completa, o Fábio Machado já tá por aqui pra comentar pra gente. Primeiro, Fábio, a parceria, o martelo foi batido, depois queria que você falasse também do técnico Milton Cruz, que tá chegando daqui a pouquinho. Tá certo. Primeiro vamos pontuar aqui as situações. O martelo já tinha sido batido na semana passada. Todo o processo de passar no Conselho Fiscal, da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, foi apenas formalidades, protocolo, apenas para legitimar esse processo. Conversei com alguns conselheiros ontem à noite e um me passou uma analogia muito interessante. Pra quem está afogado, qualquer objeto que se jogar no mar vira boia. Então, dá pra entender o que aconteceu ontem. O Figueirense chegou numa situação que ele estava inviável, déficit de meio milhão por mês, ou seja, a cada final do mês, o presidente tinha que ir no mercado pra captar esse valor, pra apenas equilibrar a folha. A dívida escriturada se fala em 60 milhões, mas extra-oficial já se fala perto dos 100 milhões. O Figueirense hoje é um time que não tem credibilidade pra comprar um Clips, por exemplo, numa papelaria da esquina. Então, não tinha jeito. Essa parceria tinha que acontecer. Ela tinha que ocorrer. Segundo ponto. É o começo do fim da era Vilfredo Brilhinger. Pra quem tem que entender o seguinte. Vilfredo, ontem, o seu nome foi o que gerou a maior discussão ontem, numa reunião aparentemente calma, né, pra que ele fizesse parte do conselho. Como ele mesmo sentiu que se ele resistisse com o seu nome, poderia não ter tido essa decisão ontem à noite, ele mesmo retirou. Ou seja, Vilfredo Brilhinger hoje, viu Marcelo Mancha e caro telespectador, virou uma espécie rainha da Inglaterra. É chefe de Estado, mas não é mais chefe de governo. Não tem mais mando. Não consegue mandar mais nada no Figueirense. Vou dar um exemplo. Se ele disser que o Marcelo Mancha é o novo treinador amanhã, a parceria vai ser e ninguém pode questionar. Alexandre Bergoar, não sei se pronuncia assim, o novo CEO da equipe do Figueirense, recentemente teve uma passagem muito ruim no São Paulo. Houve até uma briga pública. Ele quis processar o São Paulo, São Paulo quis processar ele, expôs, né, todos os motivos da ruptura do então contrato. O que eu quero dizer com isso? Que vai dar certo no Figueirense? Não, é uma outra história. De repente o Figueirense tinha ali aquela necessidade, como também esses parceiros podem trabalhar. O que ainda não está transparente e o próprio Vilfredo não conseguiu responder a pergunta do Cleiton Ramos é de onde vem o dinheiro. Isso até agora ninguém sabe. Fato é que a partir de hoje, nos próximos 20 anos, Figueirense passa a viver um novo modelo, um novo tempo, que só a resposta, só o tempo vai trazer a resposta. Milton Cruz. De certa forma foi uma decepção, porque se falava em treinador aí multicampeão. Mas eu explico. É que o treinador que a parceria queria indicar é o Muricy. Muricy, Muricy. Até me subiu o seu nome. Muricy Ramalho, claro. Que inclusive já teve passagem pelo próprio Figueirense. Mas ele ainda pode chegar para ser um homem forte do futebol. Muricy Ramalho pode ainda aparecer nos Carpelli. E o trabalho do Milton Cruz é um trabalho comum, normal. Ele era assistente do Muricy, assumiu o clube na saída do Muricy, não conseguiu fazer um trabalho tão bom assim. E esse ano estava no Náutico, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Milton Cruz deve estrear só no final de semana. O Figueirense recebe o Goiás, mas hoje tem Catarinense em campo. A gente consegue colocar arte aqui atrás, Fábio? É o Cristiúma que vai jogar. Cristiúma enfrenta o Santa Cruz. Está aqui, no estádio do Arruda, em Recife, às 7h15 da noite. Jogo da Série B, né? O Figueirense lembrando só no sábado, contra o Goiás. Mas ontem, né? A gente viu um dia, uma partida que entrou para a história do futebol catarinense, Chapecoense, Barcelona, Barça e Chape no Camp Nou, na Espanha, um amistoso. Como a gente é brasileiro, a gente está vendo as ceninhas aí, o Alan Ruschel, o Fulman e o Neto dando ponta-pé inicial. Que legal, Iniesta só de olho ali. Foi um... A gente quer saber do resultado, né? Foi 5x0 para o Barça, todo mundo já soube aí do resultado, mas é o que pouco importava ontem, né? Parece... Vamos ser honestos. O resultado é o que menos importa e vamos ser mais honestos ainda. O Barcelona tirou o pezinho. Se não, metia 8, metia 9. Mas o que importa é a realização desse jogo. É o ato, é a homenagem, né? Na verdade, é uma homenagem mundial para a equipe da Chapecoense. Muito legal ver o Alan Ruschel voltando para o futebol, a homenagem ao Neto, a homenagem a todos os falecidos. Realmente foi uma tarde, né? Uma tarde e noite histórica para o futebol catarinense. E não foi time B do Barça, não, né? Começou com o Luizito Soares, Iniesta, Busquets, Messi... Depois trocou, depois trocou. Esse pau foi até os 33 minutos, né? Isso, isso. E aí também o técnico mandou tirar o pé porque ali realmente havia o maior mote, né? A maior necessidade ali era a homenagem para a Chapecoense. E o Arthur Moraes pegou um pênalti. Se não, ia ser 6 a 0. Esse aí vai carregar para o resto da vida. Eu peguei um pênalti no Camp Nou contra o Barcelona. Tá certo, Fábio. Amanhã a gente volta durante a semana com mais informações do Esporte Político.